Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Hoje eu vou estar fazendo, gente, uma limonada com leite condensado, tá bom? Aqui eu estou utilizando dois limões, eu tirei aquele branquinho, vou fazer com a casca, viu? 700 ml de água e uma caixinha de leite condensado. Eu vou bater e daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente. Agora vamos provar. Gente, a água tem que estar bem gelada, tá bom? Bem gelada mesmo. Aqui vocês podem estar colocando gelo, algumas pedrinhas de gelo. Gente, ficou maravilhoso, gente. Maravilhoso, delicioso, viu? Façam, viu? Eu recomendo. E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita e compartilhe, tá bom? Um grande beijo a todos os inscritos da Cleo Nunes.